Olá, meu irmão, minha irmã. Toda semana tem o seu domingo e todo o domingo nós temos leitura orante da palavra. Desta vez é o sexto domingo do tempo pascal. Para este sexto domingo, a leitura ou a proclamação do Evangelho é de João capítulo 15, versículos 9 a 17. É uma parte do discurso de Jesus e alguns versículos que deste discurso foram extraídos. Vamos lá, João 15, 9 a 17. Dizia Jesus aos seus discípulos, Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos digo isso para que a minha palavra esteja em vós e vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos. Sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Eu já não vos chamo servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas vos chamo amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Eu vos designei para irdes e produzirdes frutos. E para que o vosso fruto permaneça. Afim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Isto eu vos mando. Amai-vos uns aos outros. É uma parte do discurso de despedida de Jesus. É o Evangelho de João, capítulo 15. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho, o de João, a partir do capítulo 13, ou melhor, após Olava Pés, uma parte do capítulo 13, depois 14, depois 15, 16, até o final de 17, são cinco capítulos, nos quais quase somente Jesus é quem fala. O evangelista, um texto longo, intercalado por alguma pergunta de algum dos discípulos, o evangelista quer destacar o mandamento, as últimas palavras de Jesus. Ele pretende do seu leitor, ele pretende, o evangelista, que seu leitor tome este discurso como as de maior relevância em todo o seu evangelho, exatamente porque o Senhor está a deixar o seu mandamento, o seu testamento, o seu desejo último. Quase como um pai que tem muitos filhos e, depois de uma longa vida, permeada de muitos gestos de sabedoria e de justiça e de grandeza moral, vai dizer aos seus, antes de partir, o que é que ele mais deseja dos seus filhos? E o que é que, no mandamento, o Senhor Jesus deixou? Assim como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Interessante. Nove vezes o verbo amar, ou melhor, cinco vezes o verbo amar, quatro vezes o substantivo amor, é o termo mais repetido nesta narrativa. O Senhor tem o avental, lembra do lava-pés? Ainda não tirou o avental, lavou os pés e, ao fazer isso, também lhes ensinou e isto faz parte do seu último ensinamento. Vamos lá, assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Nós temos na nossa língua portuguesa uma única palavra para amor. O Pai que ama o seu filho, o amigo que ama o outro amigo, o namorado que ama a namorada, sempre o verbo amar. Na língua do Evangelho, o grego, o evangelista escreveu, nesta língua há três verbos diferentes para falar de amor. O namorado que ama a namorada, o marido, a esposa, o jovem apaixonado pela jovem, a isso chama eros. O amigo que ama o amigo, que quer bem ao seu confidente, é o amor filos, fileo. Agora, o amor da gratuidade plena, da doação mais gratuita, da oferta, sem nenhum outro motivo a não ser o bem-querer do outro, como o amor da mãe por sua criança. A criança ainda não fez nada para merecer, mas a mãe já oferece a inteireza de sua vida, para que o outro, o seu filho, cresça. Esta gratuidade absoluta, porque quer fazer da própria vida um dom. É deste amor que Jesus está a falar aos seus discípulos, como o último desejo, o maior deles todos. Então vamos lá. Assim como o pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Esse tipo de amor, agapan, agapau, é assim que se fala na língua grega. Daí o termo agape, às vezes usado em português, quem recebe não pode devolver, não pode remunerar ou recompensar quem ama, a não ser deixar-se amar e amar os outros do mesmo modo. Assim como o filho nasce, ele não pode oferecer aos seus pais outra vida, se não acolher a que recebeu. E depois oferecer a outros e outros filhos. Dentro de uma dinâmica biológica aqui, tomada como exemplo. Mas também aqui, como o pai me amou, também eu. A melhor maneira, então, dos discípulos, amarem o seu Senhor, é amarem-se entre si. gratuidade, dom. Se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos do pai. A fraternidade, o amor gratuito entre discípulos do Senhor, é o melhor retrato da relação entre Jesus e Deus. Deus, pai. A melhor maneira de falar de Deus, de testemunhar sua presença, é menos o discurso, ou a elaboração teológica, os princípios e as premissas filosóficas, que fazem, que nos ajudam a compreender com a razão quem é Deus. Não é com a razão que se ama, a razão pode ajudar. Mas doar a vida é uma relação que se constrói, não é pensamento que se elabora. Eu vos digo isso, amai-vos, para que a minha alegria esteja em vós e seja plena. a minha alegria. Alegria aqui não é um estado psicológico de euforia, mas é de plenitude, daquela condição interior de alguém se reconhecer em pleno sentido para si e para os outros. Fala-se que, e é verdade, que ansiamos pela felicidade. Felicidade não é um concurso, um concurso de conquistas. não é um somatório de sucessos. Felicidade é a capacidade de construir a outra pessoa ou os outros, porque eu os amo. E é isso que o Senhor, Jesus, vestido do seu avental, quer propor. Por isso não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Amigo na cultura bíblica da época é o confidente. Para nós a amizade, até pelos meios eletrônicos, chamam de comunidade e de amigos. Quem faz parte em uma mesma plataforma de relações pelos meios eletrônicos. Para isso não é preciso oferecer nada. Basta apenas digitar. Não é esta a amizade que o Evangelho pretende. Proponha a gratuidade do amigo que se abre para confidenciar seus segredos. E aqui o segredo do Senhor Jesus, este segredo é não é revelar algo até então enigmático, nunca conhecido, inacessível a não ser a quem faz parte do círculo de relações. Não é esta a confidência. É revelar aos discípulos a intimidade do amor que ele tem com Deus e com o Pai, com Deus Pai, e oferecer aos discípulos esta possibilidade de participar. Querido irmão, querida irmã, quem for capaz, ou se dispõe, se deixa ensinar pela experiência partilhada do Senhor Jesus e a ventão, vai experimentar a alegria reservada a quem encontrou-se com seu Deus. E quem promover a gratuidade entre irmãos, vai pedir tudo o que quiser ao Pai e Ele vos dará. Mas vai pedir tudo o que é isso. quem vive para amar o outro, pedirá ao Pai tudo o que necessita para poder amar, não por outros motivos, para continuar a amar o irmão. É esta a grande necessidade do nosso tempo. Deixemos-nos ensinar pelos mandamentos do Senhor. PASSEMOS 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 Leitura orante o explicado antes estava orientado a esta, a este momento. A explicação orientada, direcionada, vinculada à oração. Explicar ainda não significa aderir a Jesus Cristo. A oração é o momento de adesão. Para isso, como sempre, vamos lá, uma posição que favoreça o relaxamento. Também você aí, na sua casa, onde estiver, os olhos fechados, quietude. Quietude. Vamos concentrar em nossa própria interioridade, porque é lá ou é a partir de lá que nos expressamos com liberdade e decidimos acolher o Senhor. Respire profundamente uma primeira vez. Sem pressa. Expire, ponha para fora o ar, então. Faz isso mais uma vez. e isto, faz isto mais uma vez. Concentrado em si mesmo, em si mesma, tente sentir, sem tocar, sentir os seus olhos, tão bonitos que são. É a maravilha, capacidade de ver, sinta os seus olhos. tente sentir a sua nuca. É preciso muita concentração para senti-la bem. A mesma coisa vale para os ombros, o ombro direito, o ombro esquerdo. e ainda uma última vez, inspire devagar, encha os seus pulmões de ar, sinta o ar percorrer suas vias aéreas, infla os pulmões. é um movimento que desde o momento primeiro do nascimento nunca cessou e ainda permanece. Tome consciência disso. e agora concentrado, concentrado, desde sua interioridade, queira invocar o Espírito Santo. É o próprio Deus, é o amor de Deus. O Espírito Santo inspirou o evangelista João a mostrar o Senhor Jesus amoroso com os discípulos. Que o mesmo Espírito venha nos mover a compreender aquele amor aos discípulos que o Senhor Jesus revelou outrora e ressuscitado quer que permaneça agora. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor, enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos recordar as imagens que o texto nos inspira. Se lembra bem, falei há pouco, foi no Lava Pés. Jesus lavaram os pés dos discípulos e eles tiveram dificuldades de compreender e ao final e depois ter lavado os pés, começou a lhes falar. Nosso texto há pouco explicado procede daquele contexto, daquele encontro. Vamos tentar ouvir a voz do Senhor que diz aos discípulos, assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Vamos tentar vê-los se não compreenderam o Lava Pés, talvez tenham dificuldades de compreender essas palavras. parece que ele está se despedindo. Há palavras de despedida e eles estão abatidos. Eles sentem a dor e presentem uma realidade muito crítica e muito sofrida que se avizinha. Os inimigos andam muito agressivos. talvez tenham mesmo o projeto de prendê-lo. Eles viram Judas sair de noite, era escuro e o Senhor continua a lhes falar. Um ou outro talvez nem consiga compreender e nem se concentrar. Movimenta-se, posiciona-se de um outro modo, levanta, senta e o Senhor continua. amai-vos uns aos outros, é este o meu mandamento. Eu vos digo isso. Tente ouvir o Senhor falar a eles. Eu vos digo isso, meninos, para que tenham a mais plena alegria. Muito estranho, eles presentem a prisão que chega e o Senhor lhes fala de amor e de alegria e de perdão. já não vos chamo servos. O Senhor olha para cada um deles. Eu vos chamo amigos. Talvez até ofereçam um sorriso a cada um deles que estão lá, os pés foram lavados. Com o avental, o Senhor lhe sorri. Eles talvez ofereçam, respondam com outro sorriso, mas inquietos. talvez o coração daqueles discípulos está muito pulsante, bate muito. É uma combinação, conjunção de surpresa por terem os pés lavados, de temor porque a situação desde fora sugere perigo e ao mesmo tempo aquelas últimas palavras, este é o meu mandamento. quem falava de mandamentos e de testamentos estava a dizer aos ouvintes e aos seus as mais importantes palavras que gostaria nunca fossem esquecidas. Eles aguçam intensamente a própria percepção, os olhos muito abertos a observar qualquer movimento e o Senhor a lhes dizer eu vos escolhi e vos enviei vou enviar-vos para que produzam frutos para que o fruto permaneça a fim de que tudo o que pedirem ao Pai tudo o que pedirem sejam atendidos mas pedir tudo quantas vezes o Senhor lhes ensinar a despojar-se de tudo pedir o que então talvez não consigam entender quem é Deus e quem é o Pai talvez tenham uma dificuldade enorme perceber que Deus os ama o que tem é aquele olhar fraterno e amigo do Senhor mas é frágil ele é um homem fizeram muitos milagres é verdade mas há alguns ensinamentos de difícil aceitação para eles e eles se entreolham agora vamos lá vamos nos colocar naquele círculo sou eu é você todos nós estamos lá e o Senhor nos lavou os pés sinal de amor e de humildade e disse que era para que lavássemos os pés uns dos outros talvez eu estranhe porque gostaria de um Senhor cheio de poderes e de grandezas e que suscitasse em mim o desejo de ser forte e grande mas ele está de avental e olha para mim ser servo lavar os pés olhar com compaixão para o outro parece que isso exige de mim valorizar aquilo que até agora talvez eu tenha esquecido de amar os mais fracos e logo um tipo de amor oblativo que pede a entrega gratuita num mundo cheio de lutas por vantagens e privilégios terei que ir contra a corrente ele me olha ele me orienta ele me dirige a palavra e repete se acolher minha palavra e amar se tu amares vais perceber a minha alegria e tudo o que quiseres o pai te dará tudo o que quiseres e precisares para amar eu gostaria eu gostaria de pedir ao pai agora agora ele parou de falar e quer me ouvir o que direi ao meu senhor que de avental me olha agora é o momento de eu falar é o momento da minha oração eu gostaria de eu falar